É isso aí gente Sejam todos bem-vindos aí ao Fedora, né? O Fedora 36 Beta, né? É a versão Beta que eu instalei aqui, mas lembrando que a versão oficial, né? Já tá no site, já foi lançada a versão oficial do Fedora 36 Mas eu tava com a Beta aqui que eu já tinha baixado, né? E aí eu fiz a instalação dela aqui, não tem modo Live, a gente tem que instalar A gente vai dando uma olhada aqui no que ela traz de bom, né? O que o Fedora Silver Blue tem de melhor, né? Lembrando aí que o Fedora aí é um projeto aí da Red Red Enterprise Linux, né? E aí ele também utilizado em servidores, né? No site lá tem o Fedora Workstate, né? Que é o padrão aí para desktop e notebooks Lá tem o Fedora CoreOS e tem isso daqui também Que é o Fedora Silver, né? Silver Blue O Fedora Silver Blue, ele vem em Gnome também, né? Pelo que eu já tô observando aqui, né? Com certeza é Gnome desktop Deve ser o Gnome 42, por aí, né? Eu acho Eu vou tá... Eu vou tá colocando ela bem aqui em módulo de tela cheia Deu muito trabalho para instalar, gente, ó Muito chato o fato de não ter a... Na verdade isso aqui é o 35, né? Não é nem o 36 da Fedora Silver Blue 35 Aqui é aquelas configurações do Gnome, né? Então A gente pode tá colocando aqui o repositório de terceiro Que eu não vou nem marcar nada por enquanto Que eu tô só configurando aqui, né? Que eu vou ignorar Eu vou colocar o nome de usuário, Paulo, né? Vou colocar aqui só Paulo mesmo É, não vou colocar uma senha aqui fácil É, bem fácil mesmo só pra gente configurar Na verdade isso aqui é o 35, né? O Fedora 35 Eu tinha baixado já isso aqui, ó Mas o Fedora 36 já foi lançado, né? Aqui ele... Máquina de história informa que eu tenho a pressionar e tal Deixa eu ver aqui Aqui... Aqui ele aparece lá, né? Que são as configurações do Gnome Ele traz aqui, ó É, o conteúdo é o Gnome 41, na verdade, né? Tá pedindo pra gente fazer um top do sistema, não? Vamos fazer Aqui ele traz toda a interface lá do Gnome O Gnome 41, né? Lembrando que o Gnome já tem a versão 42 A 43 já, né? 42, 43 O que a gente vê que ficou bem leve, né? Demorou pra carregar, mas depois carregou ele Digital Box, Quest, Avali, Bonel Gnome 41, Fedora 35, Silver Blue, Wild, né? É o Wild, né? É bem legal aqui Ele configurou o vídeo bacana Aqui é todas as configurações do Gnome, né? Teclado, impressoras, mídias Acessibilidade, né? Aqui o acessibilidade Telas Menu de energia ali O aplicativos padrão da TO, né? Deixa eu fechar aqui 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 a gente pode estar abrindo também aqui o terminal, né? Tá Abriu bem rápido o terminal A gente tá, por exemplo, aqui O name Traço A Ele traz aqui planejar o Kerno, né? Kerno 5.14 É um Kerno bem atual Já tá pedindo ali atualizações E aqui A gente pode É Tá atualizando o pacote Tá fazendo todo aquele processo, né? Vou tá fechando aqui Ele utiliza também pacotes RPM, né? Que são derivados da Red Hat E aqui tem utilitários também aqui, ó Utilitários, tem alguns programas a mais É Monitor de sistema E o Gnome 40 40 pra 40 em diante Ele já é bem bacana, né? Ele tem todo um interface bem legal O Gnome, ele tem evoluído muito, né? Pessoal, o Gnome desktop Ele Tem até um sistema próprio, né? Que vem Só com o Kerno Linux Com o Gnome por cima, né? Independente Mas ele é distribuído aí Para todas as distribuições Linux A maioria roda aí o Gnome, né? Inclusive o Fedora, né? Ele traz sempre as versões mais recentes, né? Dos aplicativos Ambiente gráfico Gnome 40 quando saiu A primeira vez que ele saiu Já foi no Fedora, né? Aqui é o Gerenciador de De arquivos, né? Também tem um tema bem legal Aqui tem o Firefox OS Navegador padrão Das distros Linux, né? Para diminuir aqui Eu achei que tinha mais aplicações Deixa eu ver aqui O que eu me volto a tela Deixa eu ver, né? Deixa eu voltar Aqui, ó Que legal Conversava aqui de utilitário Para mim que tinha Mais aplicações Aqui Eu achei que tinha visto mais aplicações Deixa eu clicar aqui, né? Configurações Papel de parede bem legal também, né? Se a gente clicar no botão direito aqui Já pode estar configurando o plano de fundo Pode estar mudando o papel de parede aqui também Tem a loja de aplicativos também Aqui já vai direto para as configurações Ele é todo em português aqui, ó E é isso, pessoal Vou estar... Eu não vou nem fazer esse vídeo muito comprido Que eu vou já estar postando esse vídeo Mas faz dias que eu estava tentando rodar E o Fedora Silver Blue Não conseguia Graças a Deus conseguia aqui rodar o sistema Porque ele não tem modulagem, né? Tem que instalar O Fedora é um das distas aí Que dificilmente ele te dá a opção de modulagem Aqui ele vem a calculadora O editor de texto Monitor do sistema aí, ó E ele traz também a loja de aplicativos, né? A Gnome Software Para você estar instalando os aplicativos aí de boa Você está instalando os seus aplicativos sem precisar do terminal, né? Você baixa pela loja, né? Algum que você quiser instalar, você... Algum que você quiser instalar, você instala aí pela... Pela loja de aplicativos, pelo terminal, né? Muita gente ainda tem medo de usar o terminal Mas não dá nem um medo não usar o terminal Linux Então é isso, gente Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Deixem seu like aí, ó Se vocês gostaram Se vocês já tinham testado Já tinham olhado o Fedora Silver Blue assim por dentro Aqui já tem o instalador da distra aqui, ó Ele já traz o instalador também Você está instalando direto, né? E é um disco bem leve, né? Achei bem leve Demorou um pouco para carregar Mas depois carregou aqui Foi bem rápido E... Aqui você pode estar procurando, né? Algum aplicativo que você queira Olha lá a loja de aplicativos Eu não vou nem abrir a loja de aplicativos Que vai travar, né? Acaba dando travamentos aí Aqui você pode estar colocando qualquer nome aqui Que você já vai encontrar Seus aplicativos, né? Então é isso Eu vou estar encerrando por aqui O vídeo Vou estar postando esse vídeo daqui a pouco Deixe seu like lá Vê se a gente bate pelo menos 200 likes, né? Nesse vídeo aí Poucos vídeos meus aí Que tem 200 likes Vê se a gente bate 200 likes Aqui no Fedora Silver Blue Então é isso aí Valeu Vou estar encerrando por aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima Paulo Android na área Valeu